Boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar o nosso presidente em exercício, o nosso queridíssimo deputado Renato Cozorino, que traz sua juventude e competência a esse parlamento. Cumprimentar a todos aqueles que me antecederam, cumprimentar e dizer ao meu querido deputado tio Carlos que votei com ele pela derrubada do veto, mas que, lamentavelmente, essa questão tão importante que afeta as crianças não foi entendida durante os debates que se travaram aqui na discussão dos velhos. Eu quero começar a minha fala para lembrar que, apesar de estarmos em 4 de outubro de 2017, até o momento o Estado deve os salários de agosto para 74.725 servidores ativos, aposentados e pensionistas, em um total de R$ 384 milhões, não havendo nenhuma notícia do que acontecerá com o pagamento do 13º de 2016. No que se refere ao empréstimo de R$ 3,5 bilhões, que seria usado para pagar os servidores, os salários atrasados dos servidores, pagar o RAIS da segurança e, entre outras questões, lamentavelmente, nós também não temos nenhuma data definida para que seja efetivado esse pagamento. O que nós temos é, um dia sim, outro também, o governador do Estado dizendo que está trabalhando para que esse dinheiro chegue aos cofres do Estado do Rio de Janeiro e que esses débitos sejam saudados. Por que eu inicio a minha fala lembrando a questão salarial? Porque se, de um lado, hoje tivemos aqui uma bela vitória no que se refere ao plano de cargos e salários da área da saúde e de um acordo travado no início da tarde para que esse veto fosse derrubado, esse veto, quando saímos da reunião do Colégio de Líderes, não estava definido pela derrubada e sim pela manutenção, mas, de um modo particular, nós também tivemos algumas perdas aqui. E talvez o que tenha feito com que a saúde, os anseios dos servidores da saúde, que não são alcançados, ao contrário dos servidores da educação e da segurança, num tratamento diferenciado, talvez o que tenha sido trazido luz aos anseios dos servidores da saúde tenha sido a presença nas galerias. Conversava eu com o deputado Valdeck, que está em plenário também para fazer a sua manifestação, e dizia para ele que, como esse plenário se manifestou de forma diferente, quando os concursados da Polícia Militar, da Polícia Civil ocuparam essas galerias, durante a discussão dos projetos da recuperação fiscal do Estado, não houve dúvida, nós ganhamos aqui a vitória com as duas emendas, garantindo a obrigatoriedade da convocação dos 4 mil policiais militares, aprovados, falo policiais militares, porque já foram aprovados no concurso público, cerca de mil concursandos estão prontos para ingressar na questão da escola, do curso de formação profissional, da mesma forma que quase 100 papiloscopistas já terminaram, inclusive o curso de formação, havendo o cumprimento das etapas do concurso público, aguardando apenas a nomeação para posse. E, lamentavelmente, as galerias vazias dessa casa permitiram que não houvesse eco a esse lamento, porque, quando nós falarmos de segurança pública, nós temos que falar como um lamento, o mesmo lamento que eu sinto hoje da perda de um irmão querido. Esse lamento que faz com que nós olhemos para os jornais e podemos lembrar de 103 ou 104, já não tenho certeza, de policiais militares mortos de janeiro a setembro. Esse lamento que nos diz que, apesar da presença das Forças Armadas, da Força Nacional, aumentou de forma assustadora os indicadores da criminalidade. Para se falar de roubo de veículo, nós não podemos esquecer que aumentou em 50% o número de veículos roubados no Estado do Rio de Janeiro. Então, hoje, na fala de um cidadão de Nova Iguaçu, nós vimos que ele comprou um carro por 56 mil reais e que o seu seguro, a cotação melhor feita numa seguradora, foi de 9 mil reais de pagamento de uma pólice de seguro. Já fazendo proliferar uma infinidade de empresas não cadastradas e não reconhecidas, que não há dúvida, vão levar a esses consumidores a uma fraude, porque vão fechar acordos de seguro com empresas não reconhecidas e não registradas. Então, não há como falar ou de esquecer do que aconteceu na Rocinha, em que já foram identificados 38 traficantes, mas, lamentavelmente, só foram presos 16, em que os policiais da UPP se esconderam temendo pela sua vida. E hoje eu recebi no meu gabinete uma imagem de um policial civil que foi expulso, um policial aposentado que foi expulso da comunidade onde ele residia. E, mais uma vez, oficiei ao chefe da polícia civil, mais uma vez, oficiei ao secretário de segurança, e aí eu fico me perguntando, claro que esse é o meu dever enquanto parlamentar, mas será que eu tenho que oficiar ao secretário e ao chefe da polícia civil para perguntar quais foram as providências adotadas para impedir que aquele policial aposentado fosse expulso de uma comunidade? É isso? O bem está perdendo para as forças destruidoras dessa sociedade e não falo isso num caráter religioso? Será que o bem não está vencendo mais? É isso? Uma parlamentar tem que usar da sua atribuição para cobrar do secretário, do chefe da polícia, do comandante da polícia militar, quais foram as providências adotadas na Rocinha, já que lá existem 500 policiais e mais de 50 traficantes, pelo menos 38. Porque se a polícia civil identificou 38, pelo menos 38 traficantes invadiram numa guerra entre facções. E quais foram as providências adotadas? Então, quando hoje nós silenciamos e aceitamos a tese do governador de que é da sua atribuição, do seu poder de príncipe, da sua conveniência, chamar ou não esses concursados aprovados, mais uma vez, o nosso silêncio ou o nosso voto não pela manutenção do veto contribui para a manutenção não apenas do veto, mas dessa grave crise financeira que se assolou no estado do Rio de Janeiro e que hoje eu me pergunto o que é pior. A crise financeira ou a crise da segurança pública? É só andar à noite por essa cidade tão linda que aos poucos silenciam e deixa de ser maravilhosa para ver que os restaurantes estão fechando, a cidade está esvaziada e nem mesmo nos lugares de grande desejo turístico, nem mesmo ali a gente consegue ver a alegria do povo do estado do Rio de Janeiro reproduzida no comércio que é pujante, no turismo que é frequente ou na alegria do seu povo. Graças a Deus e à atuação dos parlamentares que acolheram as nossas manifestações, conseguimos derrubar o veto que não permite que as mulheres policiais, as mulheres que estão no exercício da função da segurança pública, as agentes de segurança pública, pudessem ser transferidas a bel prazer no momento da gravidez ou da licença por agraitamento. É um momento muito especial para uma mulher, a maternidade. Então, que o interesse público não fosse maior do que aquele momento tão particular da maternidade e há tantas mulheres que podem ser removidas, então, que, por favor, se respeitasse esse momento das agentes de segurança. No mesmo sentido, conseguimos derrubar o veto daquele que dá a garantia de 20% de reserva de vaga para os servidores policiais no concurso público para o cargo de delegado de polícia. O delegado de polícia, quando no seu plantão, é o garantidor da democracia. Ele faz justiça em primeira análise, porque quando ele decide pela liberdade, que é o segundo bem jurídico mais importante, só perde para o direito à vida, ele faz justiça. E, além do conhecimento da tese jurídica, dos manuais de direito, ele precisa de outras qualidades, ele precisa de outras expertise. Portanto, garantir essa reserva de vaga aos servidores policiais é garantir também um exercício de outras qualificações tão importantes como o conhecimento da lei. E eu não tenho dúvida que esses policiais que forem alçados por esse Instituto da Reserva de Vaga, eles desempenharão com competência, com coragem, estarão ali, como diz o nosso hino, em defesa da sociedade, em defesa do cidadão. Então, eu fico muito feliz que nós tenhamos conseguido derrubar esses dois vetos. Mas eu quero me despedir lembrando aqui dois episódios. O primeiro, daquele que fulminou com a morte da guarda municipal, Andréa Fernandes, de apenas 42 anos, que morreu ontem à noite com um tiro no peito no bairro de Guadalupe, quando bandidos tentaram roubar o seu carro e quando ela saía do seu trabalho e voltava e ia fazer uma visita à sua mãe. Eu quero dizer que na lei do universo deveria haver uma lei que proibisse uma mãe se sepultar a um filho. Eu estou vivendo de um modo muito particular esse momento. Então, o meu lamento aqui a essa mulher, Andréa Fernandes, de 42 anos, que perdeu sua vida na luta pela manutenção de um carro, o que culminou, segundo os dados do ISP, com um aumento de mais de 50% do número de ocorrências relativas ao roubo de veículo. E, por último, falar de um caso vergonhoso que aconteceu no trem, no ramal de Japeri, quando um homem se masturbou e ejaculou no braço de uma mulher, uma consultora comercial que voltava do trabalho. A mulher gritou, pediu ajuda, foi socorrida por outros passageiros. E eu quero lembrar aqui a lei de autoria do deputado Jorge Pisciani e minha no que se refere ao respeito do vagão feminino. E eu quero dizer que estou aguardando a regulamentação que já saiu por parte do secretário de transporte, mas estou aguardando a iniciativa da polícia militar de efetivamente fiscalizar o fiel cumprimento dessa lei que defendem as mulheres, porque não é possível que uma mulher, além de levar horas a fios para voltar para casa, além de ter que ocupar o vagão reservado, mas que essa lei não seja cumprida e que os direitos das mulheres não sejam respeitados. Muito obrigada.